ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Na contramão do setor de motos, produção de bicicletas aumenta no polo industrial de Manaus. Novo ambulatório amplia capacidade de atendimento da Fundação de Medicina Tropical. Homem é preso acusado de espancar os enteados no Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus. Tremor de terra atinge região sudoeste do Amazonas. Assaltante morre ao tentar roubar casa no Parque 10. E no esporte, a dupla amazonense que tem se destacado no atletismo nacional. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Você já deve ter percebido que as bicicletas deixaram de ser apenas brinquedos campeões de vendas no Natal e no Dia das Crianças. Agora são vistas como um instrumento de atividade física. Isso refletiu na indústria, que ao contrário do setor de motocicletas, vive um bom momento. Na hora do passeio, pedalar pode ser uma boa opção. Breno foi à loja fazer esse investimento. Para minha esposa. Ela vai usar para quê? Seria para a prática de exercícios físicos, passeio? É, passeio, cicloturismo. Mas não é só nas horas de descontração que as bicicletas são úteis. Muita gente pratica exercícios para melhorar a saúde. Foi com esse objetivo que Leandro decidiu pedalar. Eu estou acima do meu peso. Eu comprei bicicleta porque é puro esporte. E para melhorar a minha saúde, baixar o meu peso. Para passeio, atividade física ou campeonatos esportivos. A procura pelas magrelas está acelerada. Esse ano de 2014, teve um aumento considerável em relação aos outros anos. Pela divulgação dos grupos de pedalada. E pelo aumento também da procura das pessoas em relação à atividade física. De simples a sofisticadas. As lojas têm modelos e preços variados. As convencionais vão de R$ 300 a R$ 1.100. E as profissionais, de R$ 1.500 até R$ 8.000. O setor de bicicletas tem movimentado a economia. No Polo Industrial de Manaus, são sete empresas do ramo. Com projetos aprovados pela SUFRAMA. Seis já estão implantadas e produzem bicicletas comuns e elétricas. Esta fábrica é uma delas e decidiu focar em tecnologia para alavancar a produção. Estamos em fase de plantação, aqui no Polo de Manaus. Usufruindo de todos os benefícios que a Zona Franco pode nos proporcionar. Dessa maneira, estamos com sede própria, visando cada vez mais em qualidade para poder conquistar ainda mais no mercado nacional. Tanto da bicicleta elétrica quanto da bicicleta convencional. Apostando em tecnologia de ponta e pessoal qualificado. Neste primeiro ano, esta fábrica produziu 1.200 bicicletas elétricas. Para o ano que vem, a meta é produzir 7 mil unidades elétricas e 15 mil convencionais por mês. Cerca de 200 mil no ano. O setor de bicicletas faturou até setembro deste ano cerca de 101 milhões de reais. Quase 600 mil bicicletas foram produzidas no Polo Industrial de Manaus. O principal desafio é a competição com modelos importados. O ano deve fechar bem para fabricantes e vendedores, mas principalmente para quem tem as duas rodas como aliadas na melhoria da qualidade de vida. A Fundação de Medicina Tropical ganhou um novo ambulatório para ampliar o atendimento. O novo ambulatório tem salas de coleta de sangue, 12 consultórios, farmácia, entre outros departamentos. A obra custou 1 milhão e 800 mil reais e vai ampliar a capacidade de atendimento na Fundação de Medicina Tropical, referência no tratamento de doenças como malária e leishmaniose. Ela vai melhorar o atendimento, ela vai melhorar o atendimento farmacêutico, inclusive nós temos um consultório clínico, e vai melhorar o atendimento aos nossos pacientes. Com a nova estrutura, o trabalho de pesquisa também vai ser ampliado. Esse novo ambulatório com os equipamentos que tem vai dar essa possibilidade para que os nossos cientistas possam desenvolver de forma mais rápida, mais célebre, com maior eficiência as pesquisas que ele já desenvolve hoje. Ainda este ano, a Fundação vai ganhar uma nova unidade de terapia intensiva para crianças, com 10 leitos. Daqui a pouco, o homem é preso por espancar os enteados no Alfredo Nascimento. E ainda, a trânsito muda na Avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, depois do intervalo.